O mundo é cheio de situações que só contando ninguém consegue acreditar, mas felizmente muitas dessas coisas, que pra muitos seriam impossíveis, acabam sendo filmadas, rendendo vídeos que só vendo pra acreditar, e olha, às vezes nem assim. De uma misteriosa árvore maratonista até um céu apocalíptico, hoje nós veremos alguns dos casos mais intrigantes e misteriosos que estão correndo a internet em busca de respostas. Dito isso, bora pro vídeo, meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Existem muitos vídeos por aí mostrando árvores se movendo, como se pudessem andar ou correr, mas a maioria deles é bem curto, podendo ter sido facilmente manipulado pra esconder algo. Mas sabe o que é mais interessante nesse aqui? Que ele é bem longo. O vídeo mostra uma árvore muito louca correndo de um lado pro outro na beira da estrada, protagonizando uma cena simplesmente surreal. E como todas as outras filmagens desse tipo, essa aqui também acaba meio que do nada, sem mostrar o que teria acontecido depois. O que também pode ser usado pra mascarar uma farsa, mas só por ser um vídeo que tem mais de meio segundo, acho que já valhou a menção honrosa aqui hoje, né? Mas me diz, alguma ideia de como isso aí foi feito, ou como essa árvore pode se mover dessa forma? Por favor, me conta a sua opinião aqui nos comentários. De vez em sempre surge pela internet alguns casos envolvendo barões meteorológicos, sejam sendo confundidos com objetos não identificados, ou seja sendo acusados de espionagem. E no caso desse aqui, gravado nos Estados Unidos, acho que é um ponto pra espionagem. A pessoa que faz a filmagem usa um super zoom da câmera pra aproximar ao máximo, e nesse máximo conseguimos ver o que parece ser uma câmera caixote, tipo aqueles sistemas de segurança mais antigos. E o mais doido é que a câmera se move de um lado pro outro e para apontando diretamente pra pessoa que filma. E assim, eu não manjo nada de balões meteorológicos não, então não posso cravar que eles não tenham essa câmera aí. Na verdade não dá nem pra cravar que seja mesmo uma câmera, apesar de parecer muito. E pesquisando por outros modelos eu não achei nada parecido não. Mas enfim, nesse caso, o governo norte-americano bate o pé dizendo que isso aí é um balão espião da China. Já a China diz que é só um balão pra monitorar o clima que se perdeu e acabou indo parar nos Estados Unidos. E aí, quem será que está com a razão? Por favor, me conta sua opinião aqui nos comentários. Vídeos misteriosos geralmente são bem mais intrigantes quando envolvem situações do cotidiano, que teoricamente poderiam acontecer com qualquer um, como é o sinistro caso dessa filmagem. O vídeo que mostra esse garoto se divertindo no pula-pula também mostra o momento em que essa figura aparece malocada lá no fundão da imagem, só observando o garoto. E o mais bizarro é que seja lá quem, ou o que for aquilo, não parece nem mesmo ter um rosto, ou talvez esteja usando uma máscara que dê essa impressão. Ou seja, de qualquer forma é bem bizarro. Pouco se sabe sobre essa filmagem ou até mesmo sobre a figura espreitando o garoto. Mas pelo que parece, nada aconteceu, e só foram perceber essa situação reassistindo a gravação. Pelo menos essa é a história contada junto à filmagem. E por falar em filmagens do cotidiano, existem muitos vídeos que parecem coisas simples, mas quando prestamos um pouco mais de atenção, eles acabam revelando situações que simplesmente não fazem o menor sentido, e dão um nó na nossa cabeça. Tipo esse aqui. Antes do cara levantar da cadeira, nesse exato momento aqui, ele está obviamente com o braço por dentro do apoio de metal da cadeira. Mas um instante depois, ele se levanta tirando o braço como se estivesse por fora todo esse tempo, sendo que em momento algum ele fez o movimento de tirar o braço. Mas como assim? Falha na Matrix é você, minha filha? E antes de partir para a nossa próxima filmagem de hoje, deixa eu pedir rapidamente a você que não se esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo e compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo ficar conhecendo essas filmagens. E se você caiu de paraquedas no canal e está gostando, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que saírem vídeos novos por aqui. Muito obrigado e vamos em frente! Enquanto pilotava por uma estrada na Flórida, um motociclista conseguiu fazer esse registro impressionante do céu com a ajuda da câmera fixada no seu capacete. A gravação mostra o céu dividido em dois, com uma diferença absurda entre os dois lados. E o mais incrível é que a divisão parece ter sido feita com uma régua, porque é muito reta, praticamente perfeita. E é claro que uma filmagem dessas iria render a maior discussão, né? E foi o que aconteceu mesmo, porque enquanto alguns acreditam que isso seja o efeito de uma grande nuvem bloqueando os raios solares de um lado, outros já acham que pode ser um encontro entre uma massa de ar quente e uma de ar frio. E há quem acredite que seja apenas uma montagem também, mas aí eu já não acho que seja o caso não, mas também não dá para descartar, né? Mas me diz, o que você acha? Por favor, me conta aqui nos comentários. E agora eu convido você a continuar assistindo o Universo Inexplicável e os meus outros canais assistindo alguns desses vídeos que estão aparecendo na sua tela nesse exato momento. Tem de tudo, tem humor, terror, curiosidades, mistérios, enfim. Tenho certeza que você vai gostar. E, Família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.